Copa Paulista Resultados dos jogos de volta das quartas de final da Copa Paulista Na sexta-feira, no estádio Barão de Serra Negra, o 15 de Piracicaba perdeu para o voto poranguense por 1x0 Mas por ter feito melhor campanha na primeira fase, está na semifinal Outra equipe garantida da semifinal foi no sábado Quando São Caetano venceu novamente por 1x0 o Bragantino A Ferroviária derrotou em Araraquara o Nacional por 2x1 e também está classificada E num jogo muito disputado em Rio Claro, o time da casa derrotou São Carlos por 2x1 e está na próxima fase Copa Paulista A fase semifinal começa no próximo fim de semana Quando o 15 de Piracicaba recebe o Rio Claro E no Anacleto Campanella, o São Caetano recebe a Ferroviária Esportes foi um oferecimento de NIMI, assessoria contábil e fiscal E no Anacleto Campanella, o São Caetano-Guin Tadion E no Anacleto Campanella,andreuta com os dois assistiros Obrigado.